Música 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 E o que o tempo virou com a presença de Deus. Ele ainda mais não era, eles teriam o quebrou a presença. Eles teriam o quebrou a presença de Deus. Quando ele continuou, ele vai transformar com as autoridades. Eles teriam o quebrou as autoridades. Eles teriam o presença de Deus. Ele vai transformar com os filhos de Deus. Até que ele vai transformar o quebrou o quebrou a presença de Deus. No último dia no garrdura. Ele não quer dizer que tanto do porto de candidatello noânia e não quer dizer que se dedicasse zusammen com pequeșt gewordenes. Ela ainda compreva o arms da U.N. DPO que costumou nossas organizações Crafo é feito des mo Berg Kimonoили. Cinema é folle ao prison. Eisinha é drestre-l 89 do arrumo. Osukoeira angera sobre Nela zweiten porque E eles deixavam o 35 anos, então antes que eles deixavam e o treino crescimento do seu trabalho. Ainda quando o trabalho tomava, eles acordavam que eles estavam em casa, eles falavam que ele deixavam eles de trabalhar com todos os programas. Então, eles estavam em casa do seu trabalho com o mundo com o que eles trabalhavam. que é a gente que fazia que não há mais muita coisa que fazia a vikido como ela com o mundo que fazia a vikido porque não é que você não sabe, ou não é que fica a vikido que fazia o que fazia a vikido esta coisa está em FILE da Aibela Makan, Star FM 96.6 que dizia que se chama Talan Saba Kibaroti o que ela fazia a vikido é a vikido que o que é a vikido é o comandante oficial do que fazia a investigação Agora, nós temos uma proposta do povo que nos ministros de senhor Alfa Mandela que nós temos nossa proposta de TRC. Todas nós começamos para que a gente tenha 1980 e no final. A ministro dita se fazia de 1980 e no final de guerra. Todos nós já estamos fazendo a proposta do povo. Os ministros da Vallada nos ministros de senhor Alfa Mandela que isso tenha sido um político deенной. Se você não cair em qualquer lugar, não há pouco tempo que se fie em violência. Então, os nossos servidores estão no investimento, Nós vamos lá. Nós vamos lá. Deja que Jesus é. Ouvê nosso ales. Nos nossos ales adquirem aqui. E eu já à vôo nós, um dia que vinha para saber se defender que vamos lá para tudo. Vai para entrar agora. E aí, vamos lá pedir mais a Deus. E todos vamos lá para saber disso. Porque vamos lá para saber mais a Deus. Porque você pode ver que Deus desejamos. E aí, a ver. Se inscreva no canal e ative no canal e ative o sininho. Então, ele não se torne a um barulho da polícia. A gente não pode fazer isso. O ministro, como você disse, não foi a um barulho da RAC. Agora, até que ele não se torne na conta, porque ele não se torne muito mais ainda não se torne. Falindrique, os membros de Saferingue, a que ele mande por um trabalho que ele mande a a colocar os comentários. Quando o nosso trabalho, o assistinte Haidera, ele mandou o trabalho com os nossos colegas. Ele mandou a uma palavra que ele mandou o trabalho com ele a uma palavra de Bram Mbaye. E aí ele mandou o trabalho com as autoridades, o governo do mundo que ele mandou a um servi. e o ministro de Sonco ou como Ibrahim Adjim Drame Nata Tiana Archi Arrasile mas pelo Jamal Mabo ele fez um지를 fazer um processo de mente para a sempre menyser o Cisne então ele manda ele para a sempre menyser o Cisne se killer, então ele faz o Cisne e o Cisne então ele precisa fazer o Cisne e o Cisne A gente não vai levar a caos na câmera Mas a questão de que a gente não vai bombardear A gente não vai levar a IGP-Co Os membros que não vão levar a igp-co Eles vão levar a Samba E eles vão levar a igp-co Então, a gente vai levar a igp-co Eles vão levar a igp-co Eles vão levar a Samba E eles vão levar a igp-co Para que a gente, as pessoas que são essas pessoas que são bombardecer. A gente está bombardeando a gente que está fazendo a causa da câmera. Quando a gente está estehando um problema, a gente que tem a gente bombarde. Então, a gente tem que fazer isso. E se derrubar, a gente que conhece que a gente que está fazendo a gente. Então vamos lá, vamos lá. Então faz isso que não é muito mais muito mais muito importante. A primeira vez, a gente que a gente conhece o nosso pai, a gente que não conhece o pai, pai ou pai, ou a gente que não conhece o pai, ou a gente que não conhece o pai, ou que não conhece o pai, a gente que o pai, 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 Obrigado. Quando ele fazia a sido uma coisa que faz a pôdhosa, Se torne a demas com a gente que fazia, Devemos para a gente que fazia a gente, Não está por isso! Porém, eu digo que se fazia a gente de Sera Lyonna, Quando eles falam, Eles falam que eles falam que eles falam. Quando ele falam, Quando ele falam, Ele respondeu, Que o PPP lhe abençoe, Que ele falam em paz, Ou que ele falam em paz, Ele respondeu, Isso mesmo, Se ele perguntou, Que ele pediu, Que o PPP lhe abençoe, e como os que não foram conhecimentos e de sua casa oombrá-nos, mas ela também era uma pessoa que precisa que ela não há um jogos de los que estão aqui. Continuamos com o comentário que nós já temos agora como o Pivi Pila e que comentário A pessoa lhe disse davery個, Paulo Boondya Dabo. A pessoa que pegou as cartas de fio, a sua rainha, disse que a seus companhia. Apa que a gente cumpre no cumprimento e nunca... Que ele ia se colocou na casa de comandante. Foi o socorro que a gente tem a gente. Ele disse que... Ele disse que eles tinham contido a um cara de droga, Ele disse que não era muito bem assim para ninguém. Temos uma coisa com a escolha esse dia com a amarras de sete no dinheiro para os dias. Então, vamos lá, vamos lá. . Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.